11 horas e 50 minutos, últimos minutos de 2017, de agora até a virada, até 2018. A gente vai junto dividindo essa energia, trocando esse calor, essas emoções, porque agora já é hora de desejar tudo de bom. Pensamento positivo, prosperidade, saúde e o sonho que você quiser. Um ano bem melhor para todos nós. Vamos começar um giro, vamos até Copacabana, conversar com a Marina Araújo. Marina! Olha gente, está todo mundo aqui pedindo que 2008 traga amor, paz, sucesso. Mas o que as pessoas estão fazendo para merecer isso? É o que eu vou perguntar para essa galera animada aqui. O que a senhora está fazendo para merecer? Unir a família, eu quero reunir minha família todo ano, todo ano, no final de ano. E você, o que está fazendo? Vou estudar mais para a minha medicina! E você? Eu vou continuar estudando para ser alguém na vida, mudar esse Brasil! E eu já mais! A gente vai estudar muito! Vai estudar muito, muito, muito. Isso é bom, bons planos. Eu tenho aqui um casal que veio de São Paulo. Olha aqui esse casal. Veio de São Paulo, está curtindo o Rio de Janeiro? Está curtindo muito, calor maravilhoso. O Rio é o calor. Vem para cá! É o melhor JV hoje do planeta, não é não? É o melhor Carnaval, vem para cá! Carnaval, JV hoje. Agora aqui, olha. Essa moça veio de Juiz de Fora. Chegou às 7 horas da manhã. Está com esse sorriso no rosto. Até parece que chegou aqui ainda há pouco. Agora me diz uma coisa. Que horas essa senhora vai embora? Só amanhã, 5 horas da tarde. Vai virar noite na faca. O que você está querendo para esse 2018? Eu fiquei rica de bonita! Cada um quer alguma coisa. Aqui, olha. Vem cá. O que você está querendo de 2018? Um novo amor e muitas bênçãos. Muita felicidade. Isso aí, gente. Todo mundo aqui feliz da vida. Esse pessoal aqui da Índia. Indianos! O que vocês acharam do Brasil? Esse é o melhor momento de estar no Brasil. Nós amamos brasileiros e Rio. Os brasileiros são maravilhosos. Estúdio. Obrigada, Marina. Vamos ver como é que está. Tudo em São Paulo. Felipe Ciania, com você. Olá, muito boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. Muito legal todos esses desejos aí que a Marina acabou de falar. Imagina quantos desejos eu tenho aqui em São Paulo. Mais precisamente 1 milhão e 200 mil desejos de toda essa galera que deve passar por aqui até as duas e meia da manhã numa festa gigantesca. A gente ainda está em 2017. Só que o pessoal já está, claro, quase naquela contagem regressiva. Mas a contagem de fato, de 10 até 0, vai ser feita pela Claudinha Leite que já está no palco fazendo um showzaço. Vamos ouvir um pouquinho porque está bom demais aqui. Vamos ouvir. E aí, Claudinha Leite fenomenal. Esse palcaço aí que ela está cantando tem 10 metros de altura e nele já se apresentou o samba que abriu a noite. Logo depois do samba que fez um showzaço misturando samba, pagode, pop, rock, eletrônico e entrou o latino. Só que no show do latino teve um pouquinho de tensão ali porque o palco apagou várias vezes, o som sumiu. O latino ficou um pouquinho incomodado. Diz que tinha sido culpa da chuva da tarde. Chuveu muito forte aqui em São Paulo durante a tarde. Isso teria prejudicado alguns equipamentos. Mas pelo que a gente acabou de ver, acho que tudo já está super certo porque a Claudinha está fazendo uma baita de uma festa para todo mundo que está por aqui. E festa muito boa também. A gente tem lá em Brasília. E quem está no comando lá é o Wellington Valadão. Como é que estão as coisas por aí, mestre? Fala, Ciane. Feliz ano novo para todos. Por aqui tudo ótimo. Diferente, né? A gente costuma mostrar aí ao longo do ano aquele noticiário político aqui de Brasília. Mas hoje não. Hoje vamos dar um tempo, se despedir de 2017 mostrar uma esplanada diferente uma esplanada do povo aqui de Brasília todo mundo curtido aí nesse momento quem está no palco fazendo a festa por aqui a paraense Joelma. Vamos ouvir um pouquinho da Joelma? Vários artistas locais já passaram por aqui inclusive a consagrada Alcione Marrom fez um sambão por aqui todo mundo curtiu muito e os nossos colegas estavam falando aí no giro dos desejos, né? Para 2018 Aqui é um lugar bem propício bem simbólico todo mundo aí mandando boas vibrações para o Congresso Nacional desejando, claro que a gente tenha um 2018 muito melhor do que 2017 Mais tarde Joelma vai dar aquela paradinha vai fazer a contagem regressiva e esse ano aqui em Brasília serão 10 minutos de queima de fogos Transporte reforçado aqui na cidade Betrô, ônibus todo mundo conseguindo vir com tranquilidade Então vamos ouvir mais um pouquinho de Joelma para despedir de 2017 E agora eu vou chamar a Mônica Teixeira no Rio de Janeiro Oi Mônica, boa noite Oi Wellington, boa noite para você Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo para todo mundo A orla de Copacabana está completamente tomada de gente A expectativa é de um recorde de público nesse Réveillon Os organizadores esperam aqui 3 milhões de pessoas Olha, já passaram por esse palco aqui Beia Luz, Cidade Negra Frejá acabou de se apresentar também E agora a expectativa é mesmo para a contagem regressiva Vão ser 17 minutos de queima de fogos O céu de Copacabana vai se iluminar O céu de Copacabana vai se iluminar durante 17 minutos com 25 toneladas de fogos distribuídos em 11 balsas O maior show pirotécnico já visto aqui no Réveillon de Copacabana E depois dos fogos a música continua Vai ter Anitta por aqui e depois Samba A festa termina com Samba, com Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel Que são as escolas de Samba Campeãs do Carnaval 2017 Agora, sabe que o Réveillon desse ano aqui em Copacabana tem um tema especial? Esse é o Réveillon do Abraço A ideia é convidar todas as pessoas que estão aqui a receber 2018 com um grande abraço Com esse gesto que representa amor, fraternidade, solidariedade Que venha então 2018 e que a gente receba esse ano que chega de braços abertos Mariana, é isso aí Mônica Eu quero ver mais imagens de Copacabana Com essa energia boa, faltando aí 3 minutinhos, quase 2, para chegar 2018 Te conto que no Rio de Janeiro choveu a semana inteira Hoje à tarde é que o céu se abriu Faz uma noite muito agradável em Copacabana Uma brisa leve, quem sabe a brisa da renovação, não é? Aí com essa energia, para você que está em casa, acompanhando com a gente Copacabana, aí ao fundo a gente vê os transatlânticos Segundo a Marinha, há 250 embarcações acompanhando os fogos do mar Mas muita gente acompanhando da areia, previsão de 3 milhões de pessoas Também dos apartamentos e também de casa Você que está com a gente, olha aí Muito cheia a areia de Copacabana Faltando já espaço, toda a orla repleta E como eu disse, uma noite muito agradável Está aí Cristo Redentor, iluminado com as cores da bandeira do Rio de Janeiro O azul e o branco Falamos em abraço Olha aí, ele de braços abertos Faltando agora pouquinho, hein? Para a chegada de 2018 Belíssimas imagens do Globocop Últimos segundos de 2017 É hora, hein? É hora do pensamento positivo, da energia Já, já A queima de fogos, aguardadíssima 17 minutos, 5 minutos a mais que o ano passado Momento de muita alegria, de muita energia E toda a expectativa em Copacabana Olha, agora fica tudo escurinho E faltam 30 segundos para a chegada de 2018 Eu já estou aqui no pé direito Você também, hein? Acompanha com a gente Toda a queima de fogos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Feliz 2018 Adeus, ano velho Feliz ano novo Nesta linda em Copacabana Cristo Redentor Cristo Redentor E aí, 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 aí Vá, 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 vá Check it out! Alegria em Copacabana No maior réveillon do Brasil unu Alegria em Copacabana Ele aí, 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 aí Eu Pete Vou filmar E qual é a sua meta para 2018, hein? Ser feliz? Começa agora! Faça a sua festa! Faça o seu pedido! Envie o seu carinho! Faça o seu pedido! Olha os fogos de Copacabana, 25 toneladas! Colorindo o céu do rio! É ano novo! Olha que tudo pode se transformar! Toda a festa e alegria em Copacabana! É a Globo! Transmitido ao vivo pra você, vai bem ano 2018! Aí não falta, hein? São 17 minutos de queima de fogos! O maior do Brasil e o mais bonito do mundo! Na princesinha do mar! Na princesinha do mar! Copacabana! E você acompanhando tudo com a gente! Ao vivo! Ao vivo! Que a paz, a saúde e o amor! Que a paz, a saúde e o amor estejam presentes em todos os dias desse ano novo! Vamos pra São Paulo agora! Felipe Siani, Feliz Ano Novo Olha aí as imagens Na queima de fogos Na Avenida Paulista Também um espetáculo de muito brilho Vamos ver em Brasília agora Ao vivo Imagens de Florianópolis Da Queima de Fogos Ponte Ercílio Luz E agora Copacabana Ainda tem muita queima de fogos por aí Agora meia noite e sete minutos Pelo menos mais dez minutos Pra você festejar junto com a gente E pra fazer um ano novo ainda melhor Só depende de cada um de nós Então pense positivo Com fé, com energia Bem-vindo 2018 Chega mais Hora da foto Imagens do mar E agora da areia Em todos os ângulos pra você Espetacular Queima de fogos Em Copacabana Rio de Janeiro Saudando a chegada De 2018 Globocop Sobrevoa Toda orla de Copacabana A praia lotada Lotada de esperança De energia E de fé No ano que tá chegando É o réveillon do abraçaço É Todos se abraçando Foi um pedido Feito no palco Pra essa multidão Que festeja agora Em Copacabana Muitas embarcações Acompanhando de pertinho As balsas que estão A 500 metros Da areia E você também Tem essa visão Privilegiada Nos primeiros minutos De 2018 É o momento de fazer pedidos E de fazer promessas também Que todas sejam cumpridas No ano que tá chegando Música 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 E aí, o hotel Copacabana Palace. Areias, ruas, repletas em Copacabana. Três, dois, cinco. As surpresas sendo reveladas, mantidas em sigilo em relação à queima de fogos, agora a gente está vendo tudinho em detalhes. Música Apartamentos, todo mundo na janela acompanhando. Que não falta é gente em Copacabana. Falta é espaço agora. Música Uma noite linda no Rio de Janeiro. O tempo virou no final do dia. As nuvens se afastaram. O que deixa essa queima ainda mais bonita. Música 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 Já já tem mais show em Copacabana com Anitta. Todo esse show pirotécnico, está contando com a tecnologia agora. Está sendo monitorado por GPS. Música O verde, o vermelho, o amarelo. Pode escolher a sua cor preferida. Ela está no céu de Copacabana. Música E é ele, Cristo Redentor, que ele nos abençoe. Música Braços abertos, como nós todos, para a chegada de 2018. Música 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 Imagens do Cristo Redentor. A queima acabou 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 a pouco, 17 minutos. E a gente está vendo aí que ele está iluminado. O azul e o branco. E muita gente ali acompanhando essa queima de fogos, passou a virar aos pés do Cristo Redentor, no Corcovado. Belíssimas imagens do Globocop. Música O principal cartão postal do país, um giro do Globocop. É sempre bom começar o ano com essa imagem. Desde já pedindo muita paz. Não só para o Rio de Janeiro, não. Para todos nós, de todo o país. Música Cristo iluminado em azul. As cores da bandeira do Rio de Janeiro, azul e branco. Música Também uma das surpresas desse Réveillon. Música Vamos agora dar um giro. Vamos ver imagens de São Paulo, Avenida Paulista. Olha quanta gente em São Paulo. Música Saudando a chegada de 2018. Ao vivo, São Paulo. Música Mais uma vez, a imagem sempre emocionante dele. Cristo Redentor. Música É a Globo, transmitindo ao vivo para você, o Réveillon 2018. Música Mais imagens de Copacabana. Música Recuperadas. Agora há pouco. Você viu tudo com a gente. Esse Réveillon, mais um inesquecível. Música Música Vamos para a areia, conversar com a Marina Araújo, areia de Copacabana. Marina, feliz ano novo. Feliz ano novo, Mariana. Estou aqui com essas belas morenas da mocidade, independente de Padre Miguel. Elas entraram o ano suando, com muito calor humano, muito samba no pé. O que vocês querem de 2018, meninas? Muita felicidade, muita realização, muito sucesso. E que o Brasil, esse ano, seja um ótimo ano para o nosso país. Muita alegria para todos nós. Anitta acaba de entrar no palco, nos trondo, depois da apresentação belíssima da Orquestra Maré do Amanhã. Um projeto social lindo, poderosa. Anitta no palco. Chega agora para a alegria, para a loucura desse pessoal. Aqui na plateia a gente está na fila, no Cargarejo, na primeira fila. vendo Anitta bem de perto. Estão todos aqui emocionados com a entrada de Anitta, poderosíssima, no palco para brindar 2018. Vamos ouvir Anitta. Eu não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar, demora. E pra te dominar, eu quero ouvir vocês. Eu vou continuar. E se você quiser, não pode vacilar, não pode vacilar, não pode vacilar. Saindo perto de você, desejando um feliz ano novo. e agradecendo a sua companhia nesse Réveillon. Globo Réveillon 2018.